Kinks, no vídeo de hoje eu vou te deixar informado de tudo que aconteceu na semana. Temos a grande final do ShockBerry, Honor Pass, novas skins, eventos, novo herói e muito mais. Vem comigo porque eu sou o meu canal utilizando e bora lá pra mais um vídeo. E novidades da semana é um quadro que vocês gostam muito aqui do canal, então pra não perder nada as novidades da semana, e pra aquele apoio, deixe o like se não deixou, se inscreva no canal caso não for inscrito e bora lá pra mais um conteúdo, tá? Tá chegando aí, daqui a alguns dias teremos finalmente o lançamento global do Honor of Kings, e com o lançamento global esperamos que cheguem grandes novidades, né? A gente tem já a data que é no dia 20 deste mês, literalmente daqui a 3 dias, então com bastante expectativa em relação ao lançamento global, e junto com o lançamento global vamos ter a chegada das skins de ano novo chinês chegando, né? Essas informações que já foram soltadas por outras regiões há um bom tempo, ok? Há um bom tempinho aí que já roda nos grupos do OK, e ainda não foi confirmada pelo nosso staff, mas provavelmente logo deverá ser, ok? Porque já foi confirmado pelo OK Latam, OK Arábia, OK Turquia, e até o Honor of Kings global mesmo, o Honor of Kings já confirmou, então vai ser bem legal ter essas skins aí chegando junto com o lançamento global. Pra fora aqui, aí eu não considerei tanto, pra fora aqui do BR foi confirmado a volta de algumas collabs, como as skins da CDZ, collab com a SNK, Hello Kitty e tal. Não sei se voltará pro nosso servidor também, tá? Porque como o nosso servidor não tá tendo lançamento global, não sei se faria sentido voltar essas coisas, mas pros novos servidores que irão chegar, como o Latam, vai ter a volta de todas aquelas collabs, tipo do Bruce Lee e tal, com esse lançamento global aí também, beleza? E seguindo aqui, a gente tem também mais informações sobre o novo herói, que ainda não tem nome, OK? Pra mim, eu não achei o nome dele até hoje. É um novo herói que vai ser o herói que vai ser mulher e homem, e vai ter várias formas e várias posições que você poderá escolher. Comparações entre diferentes formas dos novos heróis, né? Que é entre homens e mulheres, atualmente ainda não é um produto, tá semi-acabado, OK? E tem essa variação aí da gameplay, mostrando que realmente vai ser o herói fluido, OK? Bem legal de se ver, e algo diferente. Quero saber da sua opinião sobre esse novo herói aí, que ainda está em desenvolvimento no servidor chinês. Caso você não viu, vou deixar um vídeo no card e acima explicando tudo sobre ele. E sim, meus queridos, como eu já havia falado, o novo Honor Pass estaria chegando, mas ainda não tinha data. Agora temos, tá? O novo Honor Pass chegará no dia 20 de junho aqui no Honor of Kings, com as novas skins do Luba número 7 e Mozi, tá? Honor Pass que vai trazer alguns efeitos aí bem interessantes, tá? Eu achei um pouco melhor esse Honor Pass, eu queria que o preço fosse menor, tá? A gente vai ter também, ó, no Honor Pass, além das duas skins que estão passando aí pra vocês, skin do Mozi level 1, skin do Luba level 80, OK? A gente vai ter o Deluxe, tá? Que são bordas de Avatar e tal, do Honor Pass base, OK? A gente vai ter também alguns efeitos. E já do Elite Pass, no level 25 a gente vai ter essa borda, level 40 esse efeito, 55 borda de kills, de alertas, né? Level 25, acho que é efeito de morte, e level 100 o rastro, OK? Como sempre tem, vamos ver quando que vai chegar, na verdade, quanto que vai chegar esse Honor Pass aqui no nosso servidor. E aproveitando que hoje eu tô trajadinho aqui do Choque BR, vamos falar do Choque BR? Irmãos e queridos, esse final de semana aqui foi uma loucura, estava lá na casa da Realme, lá em São Paulo, acompanhando a grande final do Choque BR, velho. Foi muito legal encontrar a galera da Tencent, encontrar outros criadores de conteúdo também, e ver mais o campeonato de perto, tá? E falando de Choque BR, a gente acompanhou a grande final que rolou lá, né? A grande final que foi entre a equipe da Loops e a equipe da VivoCade e Stars. Sim, a equipe da VivoCade foi a bicampeã do Choque BR, né? Ganhou o Choque BR em 2024, algo que já era meio esperado, uma equipe muito consistente, né? Tá anos e anos junto aí, um trio que tá bastante forte, e uma equipe, no caso a Vivo, que tem investido demais no nosso cenário, né? E é bom pra mostrar pra outras equipes que ter consistência é importante pra você ter um time vencedor. Não importa somente você montar um time por montar e querer ganhar algo, ok? Então, você ser consistente naquilo ali que você quer, é muito importante, e isso pra todo aspecto da sua vida, né? Com isso, a VivoCade ganhou a premiação do Choque BR, ganhou pela segunda vez o Campeonato Brasileiro do Wok, tá? É até neutralizado, o Superb não chegou na rota do meio, só sobreviveu o Miff agora, é basicamente bater no cristal. Com isso, a VivoCade vai pro título! É isso, não para não, não, pera aí! Exatamente, não! VivoCade Stars campeão do Choque BR 2 2024! Comemora, meninos, porque é o bicampeonato brasileiro de Choque BR, de Honor of Kings, é de vocês! Que isso, é o Dani mostrando quatro ali? É, pera aí! Que isso? Quatro? Quatro? É o quarto título? Não! Dele? Não, não, pior que não é não... Contando com internacionais? Aí até pode ser! Então, isso que eu tô falando! O quê? Tá fazendo coleção de troféu, né? Fala dele! Agora, a foto do MVP vai ter mais um troféu! Fala dele! Aliás, tu vai ter que replicar o troféu! A gente usa Photoshop! Tá aí, então, galera! VivoCade Stars! Mais uma vez! Campeã do Choque BR, Dani Niapp! Essa dupla aí, que pelo amor de Deus, é imbatível, cara! E pela segunda vez consecutiva, a VivoCade Stars é campeã do Choque BR! Galera, faz barulho todo mundo que tá aqui com a gente, rapaziada! Vai, Galera! Então, pode levantar esse troféu de VivoCade Stars é campeã do Choque BR 2024! 3, 4! 3, 4... Bora, paio, meu irmão! Bora! Bora, bora, bora! Bora! Bora, bora! Bora! Bora, bora! Bora! Bora, bora! Mas esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, se você gostou não se esqueça. Deixe seu like, caso não tenha deixado, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito, comente sua opinião aqui, também não se esqueça, passe nas minhas redes sociais, que é tudo, arroba, inutilizando.br, link aqui na descrição, junto com meus outros canais de outros jogos, que também estão aqui na descrição. Também quero lembrar, faço live recorrentes aqui no YouTube e na Twitch, link no comentário fixado, beleza? Não se esqueça de me seguir lá na roxinha, muito importante o apoio de vocês. Mas é isso aí, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, bola falou e eu fui, tchauzinho chat, fui!